Chega de plantar loucura no campo do meu sentimento Chega de fechar o tempo, ainda estou apaixonado Chega dessa ideia louca de pensar em ir embora Dizer que Deus é quem se ama Se machuca demais, esse meu coração Depois vem cercando, sorrindo, pedindo perdão Eu não consigo entender essa boa paixão Eu não sou dono de mim, estou nas suas mãos Queria poder dizer não Deixa me voltar Cumprir toda vez que eu te digo que vou te deixar Se sempre arranja um gentil, me ganha, me faz um carinho Faz gostoso, faz gostoso demais Tira a roupa, fica louca Você nos meus braços do jeito que Deus concebeu Se eu fosse sem eu Tira a roupa, fica louca Eu sempre perdoe você Eu te amo demais Eu sempre perdoe você Eu sempre perdoe você